Aqui ó, o patrão aqui ó, nós estamos filmando aqui ó, o caminhão aqui, aqui a gente não faz excepção de pessoa, passou aqui a gente para pra vender, né patrão? Paga, pode pegar duas, o senhor eu faço, o senhor é amigo nosso, vá com Deus, que Deus abençoe, viu? Olha aí ó, a gente não faz excepção de pessoa, eita glória a Deus, nós para mesmo o carro aqui, castanha, castanha, olha castanha patrão, castanha, castanha, eita castanha da boa essa viu, essa castanha é boa, castanha patrão, castanha, castanha, castanha patroa, não tem conversa, não faz a, a glória, olha castanha, castanha, castanha,